Salve rapaziada, boa tarde, tudo bem com vocês? Tamo aí gravando um videozinho Tô saindo numa correria atrás de um salgadinho Então vamos aproveitar pra dar um rolezinho aqui na vila Que é Jardim Dom Bosco, Rio Bonito E como que é o nome da vila ali também? E acho doce Então vamos dar um rolezinho aqui, parar em alguns mercados Mas, primeiro eu vou lá no Rio Bonito Eu acho que lá é mais fácil de eu encontrar o salgadinho que a minha mulher gosta Esses outros mercados aqui não tem Então vamos lá, vamos trocando a ideinha Tamo aí, de rolezinho em pleno lá Que dia que é hoje? Quarta-feira Seis horas da tarde mais ou menos Não, acho que não é seis horas ainda Tamo aí, desempregado Só curtindo o seguro-desemprego Só curtindo o fundo Por isso que é bom trabalhar empregado, hein rapaziada Vai pensando que você tem um estudo Você correr atrás de um trampinho registrado É bom, é claro, né? Tem umas pessoas que me xingam aí nos comentários Falando Porra, Rogério Você deveria É... Falar para os molecados aí E ter o seu próprio negócio e tal Mas não é bem assim, né velho? Eu também tenho a vontade de ter meu próprio negócio Mas e aí em relação a dinheiro? Tiozinho, só no celular, né? Pro seu prego do cacete Bombado Então Mas não é assim que você tem o seu próprio negócio, né velho? Eu também queria ter minha loja Ter meus negócios Poder ter funcionário trabalhando para mim Mas eu não posso indicar isso para um moleque de 15, 16 anos Que é quem me assiste, né velho? Claro que tem uma rapazela mais velha aí que me assiste Da minha idade, 22, 25 anos aí Mas a maioria é molecada Então eu vou indicar o quê? Primeira coisa Tá estudando? Já tá querendo fazer teu dinheirinho? Comprar teus panos? Pra poder namorar? Ó a cachorrada, mano É... Você tem que fazer o quê? Correr atrás de um trampinho, vai Seja no mercado Seja numa borracharia Seja... Onde for, mano Vai que você consiga fazer, levantar tua graninha Entendeu? Claro Sem abandonar os estudos, né tio? Sem abandonar os estudos Aí você tá dando... Andando pra trás, né velho? Então tem uns caras aí que entram aí nos comentários E me xingam aí, né? Porra, cara Você fica indicando que a molecada É... Vá trabalhar, mano Tem que indicar que os moleque Tem um negócio próprio Que negócio próprio que um moleque de 15, 16 anos vai ter, mano? Vai se fuder Atrasar o lado de hoje Outro, mano Então, rapaziada Aqui pra quem não conhece É o Rio Bonito Rio Bonito City Um lugarzinho da hora, velho Um bairro grande Tem bastante gente aqui Trabalhadora, né, velho? Ó o tiozinho na contramão Ê, Zé Orelha Toma uma aceleradinha nas orelhas Pra largar a mão de ser bobo E cachorro Vê por que não é bom andar bem no cantinho, velho? Fica ligeiro Tá, rapaziada Que não conhece Aqui é o bairro do Rio Bonito Rio Bonito City Vamos dar um chego nesse mercadinho aqui Pra ver se aqui tem Salgadinho da IOC Salgadinho da IOC Então vamos lá, rapaziada Já a gente volta No bagulho, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau